Procurei afeto em tanta gente que eu nem me lembro mais Tudo em busca de um silêncio que me satisfaz Vi a sua cara em tantos caras que eu nem me lembro mais Tudo em busca de um silêncio que me satisfaz Eu não sei se algo assim A plenitude final do amor, um desejo indivisível Mas quem ele buscou em tudo que eu fiz A plenitude final do amor, um desejo indivisível em mim Ilusão levando tanta gente, explosão sem decibéis Eu amava sem ter casca, hoje eu tenho dez Quando um cansa de ferir o outro, inventemos os papéis Eu amava sem ter casca, hoje eu tenho dez Eu não sei se algo assim A plenitude final do amor, um desejo indivisível Eu não sei se algo assim, eu não sei se algo assim Eu não sei se algo assim, eu não sei se algo assim Eu não sei se algo assim, eu não sei se algo assim E eu, de quando eu procurei a fé Tem tanta gente que eu nem me lembro mais Dois de mim Dois de mim Dois de mim Dois de mim A plenitude, seu novo amor O desejo indivisível em mim Dois de mim Dois de mim